Pra começar 2019, travando a internet Vem aí, resenhando Zanete Cristiano Aô, rola a vinheta aí A outra, amoreto Bom, eu sou o Miguel de Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, antes de tudo Vamos deixar o dedo no like aí Merece, Zanete Cristiano está no auge Quantos likes? 2 mil likes, Rafael O menino está inspirado Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Querendo chegar em 150 mil inscritos Contamos com você, com a sua inscrição Também siga a gente nas nossas redes sociais Que está passando aqui No Instagram Agora, este é o quinto trabalho do Zanete Cristiano Vamos relembrar a discografia do Zanete Cristiano Primeiro, São José do Rio Preto Segundo, Cuiabá Terceiro EP Depois São Paulo Foi o quarto, que é o DVD, né? E agora o quinto trabalho Não vamos contar como DVD É um EP, né? Então, este é o EP Zanete Cristiano Acústico de novo O nome já diz tudo sobre o EP Que é um EP que eles... É o famoso Não mexer com o time que está ganhando, né? Acústico é o EP Antes do DVD O produtor é o mesmo Que é o Ivan Amiazato Os compositores têm nomes que também tinham no outro DVD Então, está meio que na mesma receita, né? Na mesma receita, exatamente Eles acertaram, como eles falaram em uma entrevista recente Eles acertaram a veia no DVD e no EP E estão seguindo nessa linha, né? E provavelmente em 2019 eles vão continuar No topo ali Sendo o número 1 As cabeças de 2019 Porque este EP, rapaz Está o 2.0 do ano passado É, mas está esse 2.0 Está plus Está tipo... Bom, galera Antes de começar o vídeo aqui Vamos lembrar algumas pessoas Que elas pensam que a gente é técnico de música Especialistas em sertanejo Especialista em mercado A gente não é nenhum disso que eu falei, tá, galera? A gente só é consumidor de música sertaneja E a gente passa a nossa visão de fã De consumidor de música sertaneja Apenas E é claro Uma coisa que vocês gostam muito Que é a nossa opinião sincera Ninguém paga para a gente falar bem aqui, né? Sua opinião não é comprada Então fica aí a dica para todo mundo Produtor musical, cantor sertanejo Que já mandou em direta para a gente Já falou da gente Não confundo A gente só tem um canal de entretenimento Sobre o sertanejo Então bora para o vídeo Bom, galera Esse EP tem 5 faixas E eu entrei em contato com o empresário Marcos Dias O empresário da dupla Ele comentou Esse é o único EP que vai sair Eles gravaram 12 músicas Eu recebi a informação antes Porém, segundo o empresário Só vai sair 5 Que o EP é um esquenta para o DVD Passou é que esse é o único EP Se sair outro EP também, galera Pô, não é nossa, né? A gente tem palavras aqui Do empresário Marcos Dias Eu vou pôr um print aqui Porque depois o povo vai falar É, você inventou, você mentiu E a primeira música É a música de trabalho do EP Já vamos assim, gente Pá, entendeu? Já aparece logo a primeira música É a música Estado Decadente Que é a composição de André Vox, Bruno César e Rodrigo Reis Quem lembra de Rodrigo Reis E Bruno César também Os dois compõem juntos Rodrigo Reis Escreveu muitas do primeiro EP E tá de novo aqui nessa Mas em outra música Rodrigo Reis tá na receita, né? A gente tá junto da receita ali Misericórdia É, faz parte do kit, entendeu? Escuta um pouco uma música Kit Sucesso Gente, é basicamente Uma largada às traças 2.0 É a mesma temática, né? É uma temática que deu certo É normal eles estarem apostando de novo E eu achei engraçado Que essa música é uma música curta É uma música que mal começa Já tá no refrão Acho que é uma nova tendência Do mercado aí das composições Não tem muito lenga-lenga Já chega, já vai Pá, pum, destrói você E acabou Então, essa música aí Merece o nosso respeito Eu gostei Acho que é uma boa pegada Pra ser música de trabalho Bom, galera A segunda música Vamos colocar aqui Não tá em ordem Como saiu lá no Spotify Porém, a gente vai colocar aqui Sobrando a ausência Flávio Corel Cauê Lucas Souza Murilo Costa E Pedro Taveiras Conta um pouco da música Você vai virando a página Eu vou virando o litro Você de boca em boca E eu de pico em pico Já declarei falência No meu fígado e no bolso Se quiser me encontrar Tô morando no fundo do poço Você vai... Bom, galera Esses nomes não é tão familiar Então acho que isso é muito legal Desculpa os compositores aí Sempre a gente vê os mesmos nomes Então eles aparecem pouco nos resenhando Então isso que eu tô falando que é legal Algo diferente Com ideias diferentes Porém, a primeira e a segunda música E essa música é a mesma levada Do cara solteiro que tá no apartamento Nessa segunda O cara tá sofrendo em casa A bandida que acabou A morada que acabou de separar Tá curtindo, tá nas festas E o rapaz tá sofrendo na boca do litro E a mulher tá tentando Tá virando a página Na boca dos homens Meio que parecido com a primeira música Vamos dizer assim Porém, essa é a música que eu mais gostei Atrás do modão É, gente Daqui a pouco a gente fala disso, né? Que é um assunto mais profundo Mas essa música também eu gostei Eu achei que a letra é bem diferenciada Achei que veio pra agregar Assim, gente Não empolga tanto Porque fala o quê? De sofrimento e bebida Já é uma coisa que a gente já tá Meio que acostumado De dizer é que cristiano Mas isso não tira a qualidade E profissionalismo que tem em CP E essa música Mas é a linha dos meninos Não adianta Eles inovaram Com o modão Como a gente vai passar aqui pra vocês Porém, é a linha dos meninos E é difícil Quando você acerta Ou ainda mais quando você tá em alta Você tentar mudar Querer diversificar Então é legal a linha Que eles estão seguindo Que deu certo, né? E a próxima música É a música O Whisky Gelo E ela é composição de Douglas Mello Flavinho Tinto Gabriel Agra Nando Marques Felipe Pancadinha E Victor Hugo Só nome Da elite Todas as composições Muito pouco da música Gente, só espancada mesmo Lembrando, essa é uma regravação de Anthony Gabriel Anthony Gabriel gravou essa música Bom, galera, a história dessa música É que a mulher errou com o caboclo Porém, o caboclo que liga pra mulher Quando ele tá bebendo Porém, no outro dia Quando ele não tá bebendo Ele fica com ódio da mulher E depois, quando ele bebe Ele lembra da mulher E quer ligar de novo Ai, gente Eu não sei como a mulherada Tem paciência com esse tipo de homem Porque eu já tinha mudado pra roça Faz tempo Não tenho paciência, gente Sofrença, rapaz Sofrença Estilo Zé Neto Cristiano Nossa senhora Gente, essa música Ela lembrou muito as músicas antigas Dos primeiros DVDs do Zé Neto Cristiano Relembrou a saudade Ó, vou ser sincera aqui Que a letra não foi a letra que mais me emocionou Assim, não foi uma letra muito inovadora na minha cabeça Porém, eu acredito que o ritmo foi o que ganhou A forma que a música foi produzida Remete, dá uma nostalgia muito gostosa Então, eu acredito que veio só pra harmonizar com o EP Eu adorei E também ela vem pra quebrar a vibe de Bachata, né? Isso, é verdade A primeira e a segunda música vem na mesma vibe E essa vem pra quebrar A próxima música que é a Long Neck Composição Bruno César, Rodrigo Reis E o produtor William Santos Produtor barra, compositor William Santos Escuta um pouco da música Eita gente Onde esse povo cria essas ideias, gente? Vocês são muito... Caramba, viajado no rolê mesmo É, o papo de doença do começo Que não leva pra música Tá virando, vamos dizer que é uma tendência A música Infarto do Diego Vitor Hugo É, vamos dizer que foi uma... Essa tendência de falar sobre doença É melhor ser doença do que sofrência Do que amor Tem um translante, já fez na faculdade de medicina No sertanejo, né? Teve o Thiago Graciano também Que falou a mesma vibe Que a gente não vai falar aqui Que teve aquela inspiração no infarto Uma inspiração quase espelhada, né? Mas enfim Isso não vem ao caso Essa música é muito boa Na minha opinião Ela ia ser a música de trabalho A Long Neck Porém, eu não sei porque Virou Estado Decadente Eu prefiro Estado Decadente Do que Long Neck Eu também A Long Neck é muito boa É muito comercial E lembrando, galera Como a Juliana já disse Que todas as músicas são curtas Então é uma dica Que eu ia falar lá no final É uma dica pra vocês Compositores novos Que estão começando no mercado Não adianta você encher de linguiça Encher de maçaroca lá É o que? É melhor um salgadinho Cheio de massa Ou um salgadinho Só com recheio ali? Que aí é a resposta, né? A gente não vai responder Senão vão me chamar de gorda Não quer nem viver Não, mas é verdade Porque às vezes eu recebo Muitas músicas de compositor Que estão começando Que é um trilhão de letras Rapaz, até chega no refrão Você já cansou Então Eu escrevi todas as músicas Né? Descrevi todas as músicas Meu E é muito curta Todas as músicas É objetivo Como que você falou São músicas muito objetivas Elas já vão direto ao ponto E são músicas fáceis Fáceis de cantar Não tem muito coro Não tem O coro, o refrão E acabou E repete Ou seja Eu acho que isso Veio com aquela ideia De você pegar rápido a música Todas as músicas Tirando o modão Que eu acho que é um pouquinho Mais cheio de poesia Mas o resto Você escuta uma vez Você fica na cabeça Então eu acho que isso É uma jogada de marketing Né? Aquela coisa Pra você consumir a música De uma forma muito mais fácil E... Bom, essa música Né? A Long Neck Na minha opinião O que valeu assim Foi o nome Acho que é o ponto alto Dessa música Gostei Achei que combinou muito Com o Zaneto Cristina E o final, rapaz É rabo de galo Sinar E conhaque Eu confesso pra vocês Que eu não sabia O que era sinar A gente teve que pesquisar Porque a gente não estava Entendendo o que ele estava falando Mas olha gente Eu deixo aqui um recado Meninos Que vocês estão escutando Essas músicas Para de querer beber Essas coisas Que vocês não aguentam Entendeu? Tem que ter o fígado de ouro Pra aguentar Essas coisas Fica na cerveja Que tá bom Rabo de galo Do cantômeno Olha que eu bebo bastante Apanhava maria Cristiana Vão estar segurada Nesses negócios de bebida A saúde do jovem Rapaz Música cheia de terra Participação do Daniel Dos compositores Gabriel Rocha Leandro Vissacri Lucas Carvalho Luiz Eu não conheço muito Esses compositores Parabéns aos compositores Acertaram em cheio Escuta um pouco da música Mãe vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe como o rio tá pequeno Que tanto Lembra que a gente fez um vídeo Pensando que era Gustavo Lima Felipe Araújo Mas Deus sabe todas as coisas A gente pensou se fosse Gustavo Lima Nesse cenário que está nesse momento Não ia ser bom gente Deus sabe que faz demais Daniel é um homem pacífico Não tem treta E quando a gente soube que era Daniel A gente ficou meio assim Beleza um nome forte Na música sertaneja Mas será que casaria com o Zaneto Cristiano E que pancada ficou essa música Dá arrepio Você sente Mesmo você não sendo da roça Você sente uma coisa boa da música A história da música é aquele cara Que nasceu na roça Foi pra cidade E voltou pra visitar a família A coroa que tá na roça Ele sente o cheiro de terra antes de chegar Ele lembra os momentos simples e marcantes Que ele passou na infância Então essa música é muito Como que eu posso dizer? Ela tem uma memória afetiva muito forte Eu acredito que Por exemplo eu e o Mila A gente não foi criado na roça A gente foi criado na cidade Mas a gente sente uma nostalgia Uma saudade de algo que a gente não teve Principalmente quem é da cidade Eu acho que é uma música muito gostosa É uma música que vai contra Todos os clichês do mercado Que tá no momento Eu acredito que o Daniel fez jus A única participação Gente a participação dele foi perfeita Eu não tenho o que dizer Deu um tapa na minha cara Porque eu não tava esperando muito Não porque é Daniel O Zaneto Cristiano Quando eu falei que era Daniel Pra Juliana Não é Juliana Daniel Porque vocês viram a animação E pensaram que era Gustavo Lima É gente Deu uma Eu falei Caramba como assim eu errei Mas gente ainda bem que eu errei Porque olha Que pancada que ficou rapaz Daniel Não tá lá no nome consagrado Por acaso gente Cara arrasou Zaneto Cristiano também Super expressivos E ficou um tapa na cara Do mercado Que quer impor Bachata Bachata Quer impor isso Rapaz O que vai ser tendência em 2019 Vai sair essas músicas de modão O que vai sair agora Vai sair atrás da outra Lembrando que Zaneto Cristiano Tem uma música muito parecida Com a mesma pegada gostosa Com o trio Parada Dura Antes de escutar a música Eu falei Nossa eles podiam Poderiam ter gravado A música do trio Parada Dura Que eles gravaram Com o trio Parada Dura Que composição dos meninos Porém essa música Rapaz É um espetáculo Gente ó Vou falar aqui pra vocês Foi a minha preferida DCP DCP na minha opinião Tá muito bom Só que essa música gente Ela superou minhas expectativas Eu não tenho muito costume De escutar a modão Mas essa daqui Vai pra minha lista do Spotify As preferidas Top 1 Porque foi muito bem feita Tem vontade A gente sente a vontade Dos meninos de dar certo A gente sabe que o nome deles Já esteve aqui Várias vezes De diversas formas Aqui no canal Mas essa vez gente Tá assim ó A gente tá tirando o chapéu Porque as meninas Tem vontade de dar certo E eu tenho certeza Que esse sucesso Só vai continuar Porque eles merecem Sente a vontade deles Sem dúvidas E vamos continuar Sem dúvidas Com o número 1 Acho que não vai precisar Nem de DVD Depois desse CP aí Rapaz Bom a minha nota é 10 Por diversas razões Pra mim esse EP Tá melhor que o primeiro Na minha opinião Coloca o que você achou aí Esse modão veio Pra cereja do bolo Foi a cereja do bolo Pra dar nota 10 E pra passar por cima Lógico Mas o EP anterior Deu um bom gigantesco Que as pessoas vão falar Não Primeiro foi melhor Mas se você comparar Esse aqui rapaz Tá pancada Dereço pro mercado Pra 2019 2020 Pra mim é nota 10 Níveis elétrico Cristiano Profissional Não tenho o que pôr Não tenho o que tirar Claro Sempre tem umas músicas Que emocionam mais Começar do modão aí Porém Já estou ansiosa Para o DVD Parabéns meninos Parabéns a toda equipe Nota 10 Lembrando que não tem Não tem previsão No momento Pra gravar um próximo DVD Espero que vocês tenham gostado Galera Comenta aí Todas as músicas Qual a sua nota Qual a sua nota Qual a música que você mais gostou Menos gostou Está melhor que o primeiro EP De 2018 Comenta aí Faz a comparação É muito legal A gente vê todos os comentários É muito legal Um comentando do outro O pessoal sempre com Conversas muito agradáveis E que agrega bastante O nosso vídeo É muito legal Beijo gente Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Até o próximo Vocês viram que a gente foi rápido Deixa esse like aí Você não esquece desse like